e a Milena ela te passou já as informações sobre o seu processo né Jones os valores bacana eu tô com o seu processo aberto aqui ela te passou o valor que você ganhou de indenização se não me engano cinco mil reais de dano moral mas atualização e juro foi para o valor que ela te mandou aí tem vários príncipes de pagar hoje cara que é um monte de compromisso então foi bastante juros 7.363 é isso 7.363 reais e 75 centavos contra a CPFL eu tô vendo aqui toda a história no meio estranho a senhora já recebeu já algumas vezes né o terceiro e a senhora não fica chateada a gente ficar ligando para a senhora não e de jeito não claro que eu gostaria que o senhor me ligasse também então na ação contra a Crefisa de novo né então a senhora recebeu nesse processo que a gente tá te pagando agora que eu mandei o comprovante 2.159 e 79 centavos Dona Cleusa eu fui acompanhar eu fui acompanhar que os clientes que eu tenho que pagar aí eu vi que a anotação a anotação que a senhora tem duas ações para receber processo que eu ainda não paguei a senhora é um processo contra a Crefisa que a senhora ganhou de 3.057 reais e 57 centavos ó tem aquela sentença sentença agora de 2020 e 2016 de 2020 fixou um valor de 3.000 reais o outro é só a minha assistente já que te mandou aí os valores né o valor de 1.600 reais já passou o seu PIX já para gente fazer o pagamento deu valor de um valor total de 8.174 reais e 14 centavos 8.174 e 14 depende do lugar que cai tem desembargador que dá 10 15 20 30 mil reais esses dias eu paguei uma cliente aqui diga meu te담 o seu valor total de 100 mil reais e eu digo eu tenho que ter quatro mil reais tá aí a sala é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL